Bom pessoal, aqui a gente vai falar um pouco da operação do Smart MRL a partir do quadro de comando, tá? Nós temos aqui, ó, os LEDs, eu tenho aqui erro e drive, tá? Quando o elevador tá em modo inspeção ou por algum motivo de bloqueio, eles vão piscar, tá? Constante erro e drive, tá? Faz parte do funcionamento deles. Aqui logo abaixo, tá um pouco claro, mas eu tenho os LEDs acesos aqui, ó, Emergent Switch, que é a segurança da caixa, floor doors, segurança do pavimento e car doors, a segurança da porta da cabina, tá bom? Embaixo das alimentações, eu vou fazer aqui, ó, uma movimentação e a gente vai ver aqui os LEDs de movimentação do drive aqui, ó, sentido descida, tá vendo? Sentido subida.